E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo desse maravilhoso jogo Frostborn da Kefi, que é a mistura de Last Day, Green Soul e Jurassic Survival Se tiver mais alguma mistura aí, vocês deixam nos comentários Vai brotando o like, esse daqui é o terceiro vídeo do dia, cara Eu tô apaixonado por esse jogo, então arrebenta no like Se vocês não viram os outros vídeos, se vocês não viram os vídeos de eu fechando a família com o Balta aí Vai ficar tudo na descrição, é a série bombando aqui no canal, valeu? Brotando aquele like aí, e o vídeo de hoje é o seguinte, galera O vídeo de hoje é muito top, é onde eu vou começar a construir as paradas na base Vou começar a construir as paradas pra gente começar a subir, cara, a subir Mas antes, cara, antes, deixa gravado na mente de vocês Eu postei um vídeo onde você vai cair com o jogo Vai pegar todos os itens raros do jogo sem perder tempo, beleza? Vai tá aí na descrição, acabou esse vídeo aqui, vai ser o primeiro link Corre lá e assiste, porque, né, sacanagem não Esse promete, hein, galera, esse daí promete, hein Mas vambora, vambora, vambora que a gente tá tubarinho, olão Tubarão tá aí, olão, tubarão tá aí, olão, vambora Beleza, chegamos aqui na nossa base, vamos comer uma paradinha aqui Vamos usar essa parada aqui pra gente poder encher nossa vida aqui E beleza, show de bola Vamos aqui no inventário aqui, vamos ver que a gente começa a construir aqui, cara A gente começa a construir aqui a fogueirinha Tem que precisar desses itens aqui pra construir a fogueira, né Beleza, show de bola Vamos pegar 20 aqui Beleza, a fogueira era o que mesmo? Deixa eu ver, ah, não para aqui, né, tá vendo? Ah, madeira e aquela planta, beleza? Show de bola Vamos lá, vamos lá, madeira e aquela planta Vamos deixar nossa base como? Carne de pescoço, mano Carne de pescoço, beleza Vamos construir a fogueirinha, né Vamos construir uma fogueirinha aqui Show de bola Essa mesinha aqui, a gente precisa desse metal aqui, né, galera Precisa desse metal aqui Vamos lá, vamos construindo Vamos construir Vou construir 5 de cada vez, a gente coloca lá pra gente ver o que acontece, tá? Vambora, vambora, vambora Beleza, essa bancadinha aqui, a gente aprende Boa Vamos construir Aqui, galera, isso daqui, ó É estandarte da família Permite associar-se a outros jogadores Isso daqui eu não quero agora Vamos construir essa parada aqui, ó Show, show de bola A horta, né Beleza Isso aqui, ó, galera Isso aqui Não vou construir agora, não Até dá pra construir, que eu tenho madeira Vamos construir o coletor aqui A gente precisa de pano Isso e isso, né Beleza, beleza Vamos ver se a gente tem, cara Aquele pano ali vai ser foda, né Esse que é o grande detalhe, hein Aquele pano ali vai ser Eu não construí a fogueira, tá? Vamos ter que construir a fogueira Beleza? Vamos lá, vamos pegar o pano lá, ó Tomara que tenha Tem 3, cara Tem 3 panos aqui A gente não Não vai conseguir construir o coletor, galera Pede 4 Entendeu? Vamos ver essa parada aqui Essa parada aqui também Estábulo A gente vai ter que fabricar essas paradas aqui Vamos ver o forno de fundição A gente precisa de 6 tábuas Beleza Vamos fazer o seguinte, cara A gente vai ter que colocar as paradas aqui Que a gente pegou Vamos colocar no chão, cara Vamos construir aqui Beleza Vamos botar aqui, ó Vamos botar aqui Show de bola E essa horta, galera Vamos botar essa horta aqui Ou vou botar aqui Vamos botar aqui a horta Vamos botar aqui a horta Tá maneiro? Vamos clicar aqui Guardar na mochila Eu acho que vou botar a horta aqui, ó Junto com as paradas aqui, né, galera Vamos botar a horta aqui, ó Vamos botar a horta aqui, ó Beleza Vamos botar a horta aqui Show de bola A gente não tem mais nada aqui Que eu vou construir aqui a fogueira Vamos construir a fogueira aqui Que eu não peguei ela, né Não peguei ela E vamos construir aqui a fogueira aqui, tá Vamos construir a fogueira Caraca, está ficando top, galera Está ficando top Fogueirinha a gente vai botar aqui, ó Vamos botar aqui, ó, galera Aqui, isso Isso aí, beleza Show de bola Vamos embora ali Vamos ver o que a gente coloca na fogueira aqui, ó Beleza Receita aqui, ó, galera, ó Ih, moleque Tem várias coisas aqui, hein Carvão Cenoura Aquele bifão ali Para fazer o bife Beleza Vamos fazer esse bifão ali Que é bom, cara É bom Show de bola Vamos botar aqui para fazer o... A gente tem que produzir o que aqui, galera? Produzir tábua, galera Produzir tábua, né Vamos pegar aqui para a gente produzir tábua aqui E vamos que vamos, tá Vamos que vamos Beleza Show de bola Vou pegar essas tábuas todas aqui, galera Que a gente tem que... Ah, não Está certo Está bom isso aqui Está bom isso aqui Vamos ver se a gente consegue construir outra bancada dessa daqui, galera Construir outra bancada dessa daqui Para a gente poder... Isso Isso aí, ó Isso aí A fogueira também, de repente, a gente vai construir duas aqui, tá, galera? A gente vai construir duas fogueiras Beleza Vamos ver se a fogueira dá para construir duas Dá para construir duas fogueiras A horta dá para construir duas também E vambora Vambora Vamos por etapa aqui Beleza Fogueirinha Fogueirinha Vamos lá Ué O que houve? Ah, é aqui A... Tóting de proteção está ativo O modo construção e ação da família ficam indisponíveis Quando o tóting de proteção está sendo restaurado Deixa eu apertar aqui, galera Ó, aqui está construindo aqui Show de bola Beleza Beleza Agora eu não entendi isso aqui, galera Não entendi isso aqui, ó Está vendo? Não entendi Será que não dá? Sei lá Beleza Vamos ver aqui Aqui que a gente coloca aqui nessa parada aqui Só as sementes para fazer as cenouras, tá, galera? Vambora Vamos pegar aqui as sementes para fazer as cenouras aqui Depois eu vou ver essa parada aqui, cara Que eu não sei Tá? Não sei mesmo Pega essa parada aí Show de bola Vambora Vamos pegar mais madeira aqui Provavelmente vai ter que pegar madeira aqui Para a gente poder fazer aquela parada lá, tá? Vamos lá Agora eu fiquei na dúvida aí dessa parada ali Show de bola Vamos botar mais madeira aqui A boteja madeira aqui, né? 20 aqui Vamos botar cenoura aqui Show Show de bola Cenourinha aqui, ó Cenoura não Cara, peguei errado, galera Peguei errado É... Mas vamos botar aqui, galera Vamos botar aqui, ó Essa carne aqui A gente pega e bota 20 madeiras Tá vendo aí? Está construindo em 2 Beleza Aqui está quanto tempo aqui para construir? 1 minuto, 2 minutos Show de bola Tem que pegar semente aqui, galera Tem que pegar semente Vamos lá Não é aqui, então Beleza Show de bola Semente é aqui, galera É aqui, ó Semente, ó Era para a gente ter botado a semente lá, né? Era para a gente ter botado a semente lá Beleza Vambora Agora essa parada aqui Que me deixou encabulado, galera Encabulado aqui, ó Que eu não consegui fazer as paradas aqui, ó Beleza? Por que que não está dando para construir? Será que eu estou no território do cara ali? Será? Beleza Aqui, ó O que é isso aqui? Ah Está vendo aí, ó Está aqui, ó Galera, ó Uma hora para eu poder fazer o resto, cara Uma hora para eu poder fazer o resto Então eu vou esperar concluir aqui Para a gente estar podendo Estar fazendo as outras paradas aqui Valeu, rapaziada? Ó Completamos um aqui Show Show de bola Vamos guardar aqui Vamos guardar aqui Temos cinco O que dá para a gente construir aqui com cinco Vamos ver aqui, ó Aqui, ó Precisa de seis Mais uma Que a gente constrói esse forno de fundição Valeu? Então já Já que a gente não consegue fazer as paradas aqui Deixa eu ver aqui Eu vou fazer uma Uma paradinha Caraca, sinistro isso, cara Sinistro Está vendo aí? Já pegou uma paradinha ali Vamos ver aqui, ó Já tem a cenoura Não, cenoura Cenoura é uma hora É isso mesmo? Vamos ver Quanto tempo é a cenoura Caraca, mano Que macumba é essa aí? É muito demorado, cara Muito demorado mesmo Vamos ver aqui Show Show de bola Eu vou no mapa lá, galera Eu vou no mapa lá Porque eu quero dar uma farmada lá no mapa Beleza? Vamos com essa espadinha aqui Mequetrefe aqui Vambora Ó, galera Chegamos aqui, hein Vamos tentar pegar aqui Vamos tentar pegar aquele baú ali, ó Beleza? Beleza, show Olha lá Ela é lenta, 18 Mas ela bate muito rápido, cara Olha isso Que isso, moleque? Arminha top, hein Arminha top Beleza, o paninho que a gente queria Pegamos aqui, ó Show Show de bola Ó, ele veio aqui Ah, não Aí não, malandro Aí não Aí não, hein Come aí, ó Boa, 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 tuba Tem que olhar na vida, né, cara Tem que olhar a vida ali Ele bate muito rápido, cara Bate muito rápido Tá os três baúzinhos ali Pra gente completar o nosso vídeo Show de bola Não entendi nada Daquela parada lá, ó Tá vendo? Uh 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 Show, moleque Mais um item novo aqui pra gente Beleza Vamos matar logo aquele por trás ali, galera Vamos matar logo ele por trás aqui, ó Show de bola Beleza Show de bola Beleza Sapeca eles aí, galera Sapeca eles aí Caraca A gente tem que pegar muito Tem que bater muito neles, cara Tem que bater muito Beleza Show de bola Vamos pegar aquele ali, ó A gente vai pegar os baúzinhos aqui de boa De boa mesmo Beleza Tiramos 24 aqui, ó 28 Show Rapidinho Entrei baúzinhos aqui, galera Se você não sabe qual estratégia que eu tô utilizando Eu vou deixar o link aí na descrição Pra vocês verem como que realmente funciona, galera Como que realmente funciona Então eu vou encerrando o vídeo aqui Valeu Eu espero que tenham gostado aí Tomo junto, rapaziada Um abração Fui Tchau 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 Tchau